Estamos em um prédio histórico, que através desse prédio a gente consegue entender a história do Rio de Janeiro, consegue entender a história do Brasil. Carmen Miranda se apresentou aqui, tinha um show fixo nesse espaço, foi de arrepiar, né? Então toda a temática desse bol vai ser o glamour antigo do Rio, a história do Cassino da Urca. A House of Stravaganza no Brasil é uma casa de força, um espaço de evento, mas voltado para a resistência da comunidade LGBT. Na BOL a gente tem as categorias separadas por grupos, se você é no gender tem a sua categoria, se você se encontra com uma femme queen, que são as mulheres trans, tem a sua categoria. A gente tem o Sex Iron, que é uma categoria super sexy e que por vezes vai homenagear a Elvira Pagã, outra vedete fantástica, uma grande feminista, uma grande precursora do empoderamento e da liberdade feminina, que é uma pauta muito forte hoje em dia no Vogue também, né? Old Way, né? Que é o primeiro estilo de Vogue com linhas mais simétricas. Eu fico muito feliz que a Ed nos apoiou nessa iniciativa. É o nosso papel apoiar movimentos culturais, movimentos de contracultura, criar espaços de protagonismo para quem não os tem. O Vogue é um lugar de se encontrar, é um lugar de conquista. É cultura e é artistia e, mais do que tudo, eu acho que é humano. Está sendo uma grande celebração cultural, artística, humana. Muitos desses filhos não têm o modo de ser na arte. É muito emocionante, assim, conseguir trazer essa realidade para muita gente que não tem condição mesmo de pensar que isso pode ser uma possibilidade de vida, porque a gente entende a arte no Brasil de uma forma muito diferente. Que linda esse sincretismo, essa mistura, essa miscelânea cultural que eu acho que está dando ainda mais riqueza para esse evento de hoje. Legenda Adriana Zanotto